Fala aí galerinha, tudo belas aqui? Quem fala é o Vitor Traz, é mais vídeo dessa vez pessoal, estou aqui para mais um vídeo E bom galera, eu vim divulgar o canal do The Artzinho, PVP Underline Aí galera, mas eu chamo mais de The Art e pronto, né galera, vou falar o nome inteiro do canal dele também, né Aí vocês querem, né, muito, tô usando O canal dele vai estar aí na descrição, canal muito bom, vamos ver se esse ano ele chegar pelo menos aos 300, galera 300 inscritos, canal dele aí na descrição, por favor, rapidinho, rapidinho, rapidex mesmo Passa lá e se inscreva galera, sério, ele é muito bom, eu fiz essa foto de capa para ele Mal legal aí galera, eu fiz uma intro também aí para ele, ele está usando aí galera Então, por favor, se inscreva no canal dele E tchau, fui!